Eu tenho um sonho no meu peito, eu quero um futuro melhor Eu quero progresso, eu quero avançar, é pra frente que se anda Tá na hora de mudar, pra melhorar Vamos olhar para frente, esquecer o passado e fazer um futuro melhor Me dê a sua mão, chegou a nossa vez, voto o Mikala Prefeita, voto 43 Quero Mikala Prefeita, é o povo quem quer Agora é Mikala, tô com essa mulher Quero Mikala Prefeita, é o povo quem diz Agora é Mikala, é Natal mais feliz Agora é Mikala, é 43 Tá todo mundo com ela Eu tenho um sonho no meu peito, eu quero um futuro melhor Eu quero progresso, eu quero avançar, é pra frente que se anda Tá na hora de mudar, pra melhorar Vamos olhar para frente, esquecer o passado e fazer um futuro melhor Me dê a sua mão, chegou a nossa vez, voto o Mikala Prefeita, voto 43 Quero Mikala Prefeita, é o povo quem quer Agora é Mikala, tô com essa mulher Quero Mikala Prefeita, é o povo quem diz Agora é Mikala, é Natal mais feliz Quero Mikala Prefeita, é o povo quem diz Quero Mikala Prefeita, é o povo quem diz Quero Mikala Prefeita, é o povo quem diz Agora é Mikala, tô com essa mulher Quero Mikala Prefeita, é o povo quem diz Agora é Mikala, é Natal mais feliz Quero Mikala Prefeita, é o povo quem diz E aí